Começa mais um Bombando na Rede! O quadro de hoje está selvagem! Estamos na África do Sul. Esse é Kevin Richardson, conhecido como Domador de Feras. Chamá-lo assim seria uma verdadeira incoerência. Ele é justamente amigo de leões e outros grandes felinos, mas sem agressões e sem truques. Logo no alvorecer, Kevin vai até uma reserva e desse jeito aqui, sem nenhum equipamento, ele chama seus amigos. Aí estão eles, dois leões africanos enormes. Os felinos pulam de alegria em cima de Kevin, que pelo tamanho e peso dos animais quase é derrubado. No meio das brincadeiras surge um grande leão macho com uma belíssima juba. Kevin, então, se ajoelha e trata o grande felino como um gatinho doméstico. Veja que o leão quer afagos e cafuné. A equipe de TV que acompanha Kevin permanece dentro do automóvel. Afinal, os leões reconhecem como amigo e confiável somente nosso domador de leões. Muitos podem achar que tudo isso não passa de um truque de circo, mas não é não. Os animais vivem nessa reserva ambiental soltos e sem interferência de humanos. A vida por aqui não sofre qualquer alteração e esses animais são 100% selvagens. Kevin já quebrou todas as regras de segurança conhecidas por humanos quando o assunto é animais selvagens. Mas qual o segredo? Kevin Richardson diz que usa somente o tom de voz mais baixo e respeita a diferença de personalidade de cada animal. Incrível, não é mesmo? O Bombando na Rede fica por aqui. Até semana que vem!